Dão pra vocês, essa é apaixonada demais, segura! Não tá fácil ficar sem seu amor aí Saldade que dá, chega de volta Meu amor é assim, não me fizer demais Sem dinheiro, sem fim, vamos ver Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É no som da viola que o meio chora Essas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Essas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Essas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor Ai amor, ai amor Ai amor